Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você, Micalo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me é ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação Que as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não preste Que meu lar é um mutir Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim São duas flores unidas São duas rosas nascidas Talvez do mesmo arrebol Vivendo no mesmo galho Da mesma gota de orvalho E do mesmo raio do sol Unidas Bem como as penas Bem como as penas Das duas asas pequenas De um passarinho do céu Como um casal de rolinhas Como a tribo de andorinhas De tarde no frouxo véu Unidas Bem como os prantos Que em parelha Descem tantos Das profundezas do olhar Como o suspiro e o desgosto Como as covinhas do rosto Como as estrelas do mar Unidas Ai quem pudera Numa eterna primavera Viver qual vive esta flor Juntar as rosas da vida Na rama verde florida Na verde rama do amor Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Música 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 Música